Para 2016, a gente projeta uma queda do PIB bem menos pronunciada do que a deste ano. Este ano a gente espera uma queda de 2,5% para o ano que vem 0,7%. Alguns fatores muito provavelmente vão ajudar. É provável que não haja racionamento de energia pelo efeito combinado de mais chuva, demanda mais baixa e preço mais alto. Esse é um fator de incerteza que está presente desde 2013 e a sua saída de cena será muito bem-vinda. Outra ajuda provável é a queda da inflação, justamente pelo reajuste fortíssimo de energia elétrica deste ano sair de cena. A perda do grau de investimento hoje parece provável. Precisaria de uma melhora mais rápida do quadro político, de um diálogo mais produtivo entre o governo e o Congresso para tirar de cena esse risco. Eu diria que a chance de não haver perda do grau de investimento não prepondera, mas não é tão pequena. É um grande desafio. Outros indicadores, principalmente de dissolvência externa, nível de reservas, nível de atividade externa, são favoráveis à preservação do grau de investimento. O grande desafio está no lado fiscal mesmo e, portanto, passa pelo político. A crise atual assusta, mas é bom a gente lembrar que temos muitos dólares. Nos anos 80, 90, a nossa instabilidade recorrente estava essencialmente ligada à falta recorrente de dólares. É por essa razão que várias vezes o país recorreu ao FMI, chegou a entrar em moratório e assim por diante. Então, esse é um elemento que ameniza um pouco a dramaticidade da crise atual. Por isso, a gente acredita que ela não vai se estender por tanto tempo. Deve ser uma crise com prazo mais curto e, na frente, uma retomada com crescimento mais modesto do que a gente teve no passado recente. Antevemos, a partir de 2017, 2018, um crescimento na faixa de 2% a 3%.